8333 Gente, hoje é dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais e também da ecologia. Nessa data já é tradição, né, para os católicos e é o dia de benzer os animais da casa. Várias igrejas e instituições aqui de Curitiba oferecem inclusive esse serviço. A nossa Bia Frenner, quero saber o seguinte, o Robson, o Robson já recebeu a bênção hoje, Bia? Boa tarde pra você. Me entregou, né, Jason? Boa tarde pra você. Eu vou ter que fazer isso quando eu chegar em casa, né? Pra quem tá sem entender nada, Robson, me perdoem os Robsons humanos, mas Robson é o nome do meu animalzinho de estimação. É claro que vai receber a bênção hoje, porque a gente quer proteger também eles, né? São membros da nossa família e por isso vamos mostrar como que funciona esse procedimento que tá sendo feito, inclusive de graça hoje, aqui na PUC, no Prado Velho, em Curitiba. Até as 4 da tarde tem a nona bênção dos animais de estimação. Esses, inclusive, que estão aí nesse momento recebendo toda a proteção divina, são animaizinhos que estão prontos pra serem adotados. Ó, o recado importante que a gente já vai dando também pra quem nos assiste, de conscientização sobre a adoção, pode sempre procurar esses espaços que tem os animais aí resgatados pra poder adotar. Eu vou conversar com o Padre Marcos Roberto Huck, que vai explicar pra gente um pouquinho, de curiosidade também, além da fé, é claro, Padre, por que que São Francisco de Assis é o padroeiro dos animais e também da ecologia. Boa tarde. Boa tarde. Então, como você já disse aqui, estamos nessa nona edição da bênção dos animais, mas sempre nessa perspectiva de a gente alcançar, digamos assim, algo que o Papa Francisco nos pede, uma conversão ecológica. Ou seja, a partir da bênção dos animais, nós possamos alcançar esse respeito à natureza, respeito ao ser humano, respeito a nós mesmos, ou seja, o ser humano global. Ou seja, com os animais, nós queremos também nos compreender como que todos na casa comum e que todos precisam de cuidado. Tem alguma história, Padre, específica? O que aconteceu lá no passado com São Francisco de Assis, que fez com que ele se tornasse padroeiro aí desses nossos amigos de quatro patas e tantos outros animais? Ele ficou entendido como padroeiro dos animais, mas, no entanto, se a gente observar na história de São Francisco, ele nos traz essa perspectiva do irmão, né? Da fraternidade, inclusive, como disse, ecológica. Por que que São Francisco é os animais? Porque ele tem um cântico das criaturas, que ele começa a dizer, louvado seja Deus, irmão Sol, louvado seja Deus, irmã Lua, louvado seja Deus, irmão Cachorro, irmão Gato, irmão Urso. Lembrou de todo mundo. Padre, só pra concluir aqui essa parte com você, eu estou com o meu animalzinho em casa, acho que não vai dar tempo de eu vir pra cá, porque a gente tá trabalhando, enfim, tem alguma oração que eu posso fazer, alguma coisa específica, até pra quem tá assistindo a gente, pra benzer também, proteger ali o animalzinho em casa mesmo, se tem alguma dica? Nessa perspectiva de conversão ecológica, eu acredito que a melhor oração é a oração do Pai Nosso, que Jesus entregou a nós, como oração que o próprio Deus nos ensinou, e por que não, integrado com a natureza, orar que Deus derrame sua benção sobre todos nós, criaturas suas. Obrigada, padre. Fica a dica, o recado, então, pra quem é cristão ou pratica algum outro tipo de religião, pode também fazer, né, essa oração, essa prece junto com o animalzinho em casa. Eu tô chegando por aqui pra ver quem já trouxe o pet pra participar dessa oração. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho aqui. Ela já foi benzida nessa data? Já foi aí protegida? Já, já foi sim. O que é o nome dela? Felipa. E o seu? Priscila. Priscila, ela é muito bagunceira em casa, você costuma fazer já essa benção há bastante tempo? Ela é bagunceira e sim, é a primeira vez que a gente faz a benção nela, porque ela é novinha ainda. Legal, valeu, Priscila, por falar com a gente. Animaizinhos também protegidos. Só pra gente continuar com o serviço aqui, olha, temos na tela do Balanço Geral pra vocês outros espaços que estão recebendo, realizando, né, essa benção dos animais hoje. Aqui o Campus da PUC, até às quatro da tarde. Também o Santuário de Santa Rita de Cássia, no bairro Auer, até às cinco da tarde. A paróquia Bom Jesus dos Perdões, no centro de Curitiba, até seis e meia da tarde. Na sequência, outra tela aí pra vocês verem, no Vista Alegre, até às seis da tarde, na paróquia Bom Pastor, e no Cristo Rei, estacionamento do hospital Marcelino Champanhar, até às quatro da tarde, também tem benção. Até Coelhinho hoje participou da benção? É, participou. A mãe veterinária tem que trazer, né? Olha lá, todos os animaizinhos acolhidos nessa data, Jasson. Maravilha, maravilha! É, o pessoal pode aproveitar, então, nesses três pontos que a gente colocou aí na tela pra vocês, pra todos os animaizinhos receberam a benção nesse dia de São Francisco. Eu tenho algumas fotos que já chegaram aqui, a Laura Britz mandou pra mim, ó, com a Laisla, né, a Laura Britz e a Laisla. Legal, obrigado pela participação, boa tarde, Jasson, doutora Marcia, esses são meu filho Guilherme, Natan e o nosso cachorrinho, o Simão Ludwig. Desejamos uma excelente quarta-feira pra vocês. Beijos, Cláudia do Novo Mundo. Tem mais uma, deixa eu ver aqui. Chegou pra nós também, que legal. A Marilda, moradora do bairro Alto, com a cachorrinha Nina, fazendo almoço e assistindo o beijê. Obrigado, Marilda. Tem mais, olha, as minhas crianças, o pequeno é o amarelinho e a grande é a Suzy. Adoro eles. Roseli Fontoura, de Castro, Paraná. Obrigado pela audiência, você de Castro, também acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. E agora eu vou trazer pra você, viu, pra você, viu, doutora Marcia?